Na última segunda-feira, dia 8 de maio de 2023 Grande final do Campeonato Baba Centro Com Ceará e Náutico Boa noite, eu queria agradecer aqui os companheiros, nosso time foi um time lutador Chegamos a essa final aí e vamos jogar duro aí, tentar ser campeão Agradecer aqui o apoio de Almi, o vereador Paraíba, conta pra gente como foi essa trajetória até aqui, meu amigo A equipe do Ceará, humildemente, iniciou a competição E aí no decorrer do campeonato, a gente ajustou a equipe E a equipe chegou, começou a vencer e chegamos no segundo colocado E passamos na semifinal e hoje estamos aqui na grande final Eu acho que o favorito é o time de Almi Dê uma boa sorte ao seu time, tudo de bom, tá? Valeu Jair, obrigado e espero que seja uma grande decisão E que nossa equipe do Ceará possa se tornar campeão Vamos conversar agora com Renê, atleta aqui do Ceará Renê, e aí? O time veio focado pra essa decisão aqui na Areninha? Boa noite a todos, com certeza, todo mundo focado aí nessa final E vamos jogar com raça e determinação Pra tentar sair com o título, igual eu falei no começo, né? Você perguntou no começo do campeonato Certo A gente falou que ia batalhar aí aos pouquinhos pra tentar chegar e chegamos, né? Graças a Deus Vamos tentar chegar e pegar esse título aí, fé em Deus Antônio, fala pra gente aí como é que tá a preparação desse time Como é que você tá motivado pra essa final? Fala Jairão, boa noite Rapaz, estamos confiantes, né, velho? Treinamos bem aí Apesar que o último jogo aí foi um sufoco, né? Não esperava aí, quase que a gente perdeu Mas agora a gente vai estar mais ligado e com a fé em Deus Buscar essa final aí, buscar esse título hoje aí Tá certo, Antônio? Então vai lá Boa sorte, tudo de bom pra você, tá? Valeu, meu amigo, boa noite, bom trabalho Boa noite, estamos aqui na Areninha Vamos conversar agora com o Barão Até o momento, ele é o artilheiro do campeonato É, fala pra mim aí Como é essa máquina de fazer gol, hein? Pois é, boa noite, pessoal Primeiramente, parabenizar aí a diretoria do Baba Centro Pela realização desse campeonato, só site aí Que está maravilhoso Infelizmente tá acabando hoje, né? Mas outros virão E eu tô ali, sempre próximo do gol ali No oportunismo, né? Sempre que sobe uma bolinha lá, eu tô guardando E nessa eu já tô aí com meus 21 gols Artilharia isolada E pretendo ser campeão primeiro, né? E depois que vem a artilharia Ampliar mais, né? É, e eu vou dedicar essa medalha da artilharia Pra meu primo espinhaço Que torce muito por mim E dizer que eu tô aqui pra fazer gol Aqui tá o time campeão O time do Náutico, né? Aí, 7x3 Eu quero conversar aqui com Almir, né? Jogou na defesa E fala um pouquinho pra gente aqui Mega Da vitória, né? Campeão Aqui do Barbacento Jair, eu quero primeiro agradecer nosso time, né? Que esforçou aí em todo A gente Entrar no banco A gente entrava no decorrer da partida do Galego A gente dava o máximo, certo? E também quero dizer ao time de Alain Que eles acharam que ele já era campeão E nós jogou humildemente E vencemos ele facilmente Porque o time dele foi fraco na final RIC, o que você tem a dizer dessa vitória? A história, né? Desse Barbacento Primeiro agradecer aí os colegas de time, né? Primeira vez que eu tô sendo campeão aqui no Barbacento Nosso time jogou muito Teve muita garra E conforme as pesquisas dava outro time campeão A gente tá aqui pra contrária Estamos aqui com o artilheiro do campeonato Barbacento Com 24 gols Fala pra gente aí agora Você No início falou que ia fazer alguns gols E fez três, não foi isso? Fiz três hoje Jairo E aí Concretizei aí a medalha de artilheiro E o principal, né? Ser campeão Isso é o mais importante Era o nosso objetivo E dedicar essa vitória aí Essa artilharia A todos que torceram contra a gente aí Jairão Meu amigo Jairo Que torceu contra ele o tempo todo Espinhaço E mais alguns aí Só tenho que agradecer E vocês foram a nossa força Valeu Valeu